Tempo não passa em vão Cada minuto tem a sua explicação No meu e no seu viver Só vai acontecer Somente aquilo que Deus preparou E nada mais Nada além mais Nada além mais Vai acontecer no seu viver além Do que Deus preparou pra você Nada além mais Nada além mais Vai acontecer no seu viver além Do que Deus preparou pra você Esqueça os porquês Também os talvez Só saiba tudo o que aconteceu Foi permissão de Deus Cada lágrima é permissão de Deus Cada sorriso é permissão de Deus Cada perda é permissão de Deus Cada conquista é permissão de Deus Cada luta é permissão de Deus Cada vitória é permissão de Deus Cada morte é permissão de Deus Cada vida é permissão de Deus Tudo é pela permissão de Deus Permissão de Deus Permissão de Deus Ele é dono de tudo Passado, 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 presente e futuro E tudo que acontecerá Será pela permissão de Deus Nada além mais Nada além mais Vai acontecer no seu viver além Do que Deus preparou pra você Nada além mais Nada além mais Vai acontecer no seu viver além Do que Deus preparou pra você Esqueça os porquês Também os talvez Só saiba tudo o que aconteceu Foi permissão de Deus Cada lágrima é permissão de Deus Cada sorriso é permissão de Deus Cada perda é permissão de Deus Cada conquista é permissão de Deus Cada luta é permissão de Deus Cada vitória é permissão de Deus Cada morte é permissão de Deus Cada vida é permissão de Deus Tudo é pela permissão de Deus Permissão de Deus Permissão de Deus É pela permissão de Deus Tudo é pela permissão É pela permissão de Deus É pela permissão de Deus É pela permissão de Deus